Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Bande Imóveis. Bom, e hoje nós estamos em uma belíssima casa aqui na cidade de Porto Rico. E é daqui mesmo que eu vou apresentar para vocês excelentes oportunidades em vendas e locações de imóveis de Maringá e de toda a nossa região. Então fique por aí que o Bande Imóveis só está começando. E para começar muito bem o Bande Imóveis de hoje, olha só que excelente oportunidade. A venda esse ótimo terreno, bem localizado, na Rua das Azaleias, na Gleba Patrimônio, em Maringá. Próximo ao CEMEI, de diversos comércios e de fácil acesso ao centro da cidade. Área do terreno com mais de 583 metros quadrados. E o valor é de R$ 420 mil. Não perca essa oportunidade de negócio. Agende agora mesmo uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri. 3224-5632 1-9-9101-0944 Estou em Porto Rico, essa cidade maravilhosa, repleta de belezas naturais. Bom, mas agora eu estou num plantão de vendas do Navegantes Condomínio Ecológico, localizado aqui bem na entrada de Porto Rico. E aqui tem tudo o que a sua família precisa e está pronto para te receber. E olha só, tem Playground também para as suas crianças. Vamos conhecer comigo mais um pouco deste grande loteamento? O Navegantes Condomínio Ecológico possui lotes residenciais e comerciais a partir de 517 metros quadrados e com uma vista incrível para o Rio Paraná. A área de lazer é fantástica, com salão de festas, piscinas com onda e infantil, complexo de esporte, academia, beat tênis, playground, marina, posto de combustível, rampa náutica e muito mais. Possui infraestrutura completa e as obras estão a todo vapor. Venha curtir esse paraíso com a sua família, condições especiais de pagamento, uma entrada e mais parcelas, financiamento direto com a loteadora. Venha conhecer, visite o plantão de vendas no local ou ligue 99824-0137 ou 99824-0158. Venha ser feliz com a sua família aqui nesta casa, localizada no Jardim Itália, em Maringá. Essa casa possui sala de TV, integrada com a sala de jantar e cozinha e um ótimo espaço gourmet com churrasqueira. A cozinha está com armários, fogão e máquina de lavar louça. A área construída dessa casa é de 102 metros quadrados e possui uma suíte e mais dois quartos. A casa ainda conta com dois ares condicionados e acabamento em porcelanato. E aí, gostaram? Então não perca tempo e ligue agora no 988269102. Linda e aconchegante casa, localizada no condomínio Oásis do Rio Paraná. Possui três suítes. Cozinha gourmet com churrasqueira, integrada com a sala de jantar e sala de TV. Piscina e muito mais. O imóvel é todo mobiliado, decorado e bem iluminado. Preço imperdível. Venha conhecer. Agende uma visita com o corretor de imóveis da JA Imóveis, José Ângelo. 9-9146-5058. Olá, pessoal. Seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado imobiliário maravilhoso em Maringá. O mercado está extremamente aquecido. Hoje aqui na nossa loja Conceito, aqui na Prudente de Moraes. Muita gente comprando, muita gente alugando. E você que está aí na sua casa, está pensando em comprar o próximo imóvel, seja para renda, seja para aluguel. Eu tenho uma ótima dica hoje para você. Quem está sonhando em um apartamento novo, super prático, funcional, metragem da família perfeita, 115 metros, na arquitetura mais linda da cidade, precisa conhecer o Seven. Então a primeira dica hoje, gente, na venda, são os apartamentos do Seven Residence. Ele fica logo aqui atrás, na Marechal Deodoro, quase esquina com o nosso estádio Elie Davis. Esse prédio já está sendo considerado um dos mais bonitos da cidade e com certeza é o mais bonito da Zona 7. Ele veio para mudar com o cenário da Zona 7. Se você olhar para a torre, para a fachada, você já vai ver a sua imponência. E lá em cima tem uma surpresa. Além dos espaços gourmets, brinquedoteca, uma portaria tipo recepção de hotel, você também vai encontrar o quê? Um rooftop com lazer super especial. Uma academia com pé direito duplo no lado direito, olhando toda a catedral, toda a região do Shopping Avenida Center. E também a zona rural da cidade, que para você malhar, perfeito. E do lado esquerdo? Uma piscina de tirar o fôlego. Gente, vale a pena conhecer o Seven. Para quem quiser ter uma experiência única de morar num apartamento, a gente tem unidades para locação e unidades para venda. Ele é uns 115 metros, são três dormitórios, sendo uma suíte, duas DM, ou tem pessoas que fizeram duas suítes. Mas pensa num produto que vocês precisam conhecer. E tem muitos apartamentos, tem um, inclusive, que eu, na minha opinião, é a oportunidade do ano, está com um preço especial. Bom, gente, no programa de hoje, o que nós vamos falar mais? Oportunidade para locação. Agora é para você. Eu quero falar com você que quer dar um upgrade ou que está na sua cidade pensando em trazer sua empresa para Maringá. Pintou um ponto aqui para nós, exclusivo. O proprietário, depois de muito tempo com uma empresa, essa empresa desocupou e o proprietário trouxe o imóvel prontinho para ser alocado numa localização estratégica, no coração da Avenida Colombo, perto de tudo, num lugar que está sendo, assim, super disputado hoje. E é o que eu tenho certeza que você que está querendo trazer sua empresa, ou você que está aí, trabalha numa multinacional, ou já está em Maringá e precisa de maior visibilidade, esse imóvel comercial é tudo que você precisa. Então, vale a pena muito você conhecer, você que está lá, preciso ampliar a minha empresa, está pequeno, eu quero um lugar mais confortável, que me dê visibilidade, que me dê vitrine para todo mundo que vai entrar em Maringá, esse imóvel comercial vale muito a pena. Marque a sua visita com a nossa equipe comercial e a nossa equipe de locação vai atender você da melhor forma, porque eu tenho certeza que você vai achar o imóvel que você precisa. Então, gente, programa de hoje, oportunidade, 7 Residence e aluguel na Avenida Colombo, com esse lindo imóvel especial para você, tá bom? Espero que você tenha gostado e siga a gente em todas as nossas plataformas no YouTube, no Tel Granado, no Instagram e no Pedro Granado Imóveis, tá bom? Grande abraço! Casa com uma suíte e mais dois quartos para locação, com sala, cozinha, churrasqueira e vaga de garagem. São mais de 100 metros quadrados de construção e 150 metros quadrados de terreno. Não perca mais tempo e alugue já o seu imóvel com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. Agora eu vou te mostrar onde você pode morar muito bem aqui em Maringá. Há dois minutinhos você já está no centro, pertinho de tudo. É aqui no Jardim Gambini, um loteamento muito bem localizado na nossa cidade. O Jardim Gambini está localizado na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul, ao lado do Jardim Itália, área nobre de Maringá, e próximo ao Unique, o mais novo centro médico da cidade. No Jardim Gambini você encontra tudo o que precisa, escolas, supermercados e demais comércios. O Jardim Gambini tem infraestrutura completa, com monitoramento 24 horas por câmeras. São lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. E a forma de pagamento é bem facilitada. Você pode dar seu veículo como entrada, usar um consórcio contemplado ou até mesmo financiar, pois o Jardim Gambini está liberado para construir. Vale a pena conhecer. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444. Calor, te lembra o que? Praia, né? Que tal você curtir esse calorzão com a sua família aqui na prainha de Porto São José? Bom, e é aqui mesmo que a loteadora CSJ tem um ótimo empreendimento para você. O Jardim Mirante São José é o melhor lugar para viver e investir. Localizado em frente ao Porto de Areia, na entrada de Porto São José, com terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. O lugar perfeito para viver momentos incríveis com a sua família. Aproveite os valores especiais de lançamento. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. A venda esse ótimo terreno. Localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora 99989-0055. Lindos esses lugares, né? Bom, Porto Rico e Porto São José você já conhece. E entre eles está o condomínio maravilhoso Royal Garden Resort Residence. Um dos condomínios mais completos às margens do Rio Paraná. Com espaços exclusivos e infraestrutura completa, contará com uma área de lazer fantástica. As obras da área de lazer não param e estão a todo vapor. O Royal Garden Resort Residence contará com piscinas adulto e infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet parque, marina, rampa náutica, parque infantil e quiosques com churrasqueiras e muito mais. Venha desfrutar desse paraíso. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 999751669. Terreno residencial à venda, localizado na rua Carlos Chagas, Zona 5, próximo ao Teatro Calil Haddad. Área total com mais de 600 metros quadrados. Converse com um dos corretores da imobiliária Sandri e faça um excelente negócio. 3224-5632 ou 9901010944. As melhores e mais belas casas aqui em Porto Rico você encontra na JA Imóveis do corretor de imóveis José Anjo. Como essa casa que eu estou, localizada no Condomínio Porto Rico do Resort Residência. Essa casa possui cozinha gourmet com churrasqueira integrada com a sala de jantar e sala de TV e piscina. São quatro suítes, todas mobiliadas e decoradas. Maravilhosa essa casa, não é mesmo? Então não perca tempo e converse agora mesmo com o corretor de imóveis José Anjo, da JA Imóveis. E o Ban de Imóveis de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e te espero no próximo Ban de Imóveis aqui mesmo na TV Maringá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho